essa noite. Gratidão, Senhor, é o que nós temos para te ofertar nessa noite por meio de Jesus Cristo. Mas também, nós temos uma súplica a fazer ao Senhor nessa noite. E a súplica é, ser propício ao teu servo, usando-o como instrumento da tua graça, do teu amor, para edificar a noiva do teu Filho Jesus. Para que ela seja, segundo a operação do teu Espírito, ornamentada, embelezada. E quanto a nós, ovelhas do teu rebanho, do teu pastoreio, que nos aquietamos e nos quedamos nessa hora, com os nossos ouvidos atentos para ouvir a voz do Senhor pela instrumentalidade do teu Filho. Nós te pedimos que o Senhor seja servido em nos ajudar. Que os corações se aquietem neste momento. Que todo o nosso pensamento seja levado cativo ao Senhorio de Jesus. Que o teu Espírito possa operar grandemente no nosso coração, na nossa mente, nessa noite. Que ouçamos atentamente com o nosso coração disposto para acolher e obedecer. E com isso, ó Deus, a nossa vida possa tributar ao Senhor, nosso Deus, a glória que lhe é devida em Cristo Jesus, o Senhor. Em o nome de Jesus nós oramos. Amém. Beto, Deus o abençoe com graça e com poder. Eu queria iniciar pedindo perdão por um lado. É naturalmente um pouco distinto alguém sentar aqui na frente. Conquanto nesse tempo de live e transmissões parece um ambiente mais intimista. Estamos mais à vontade. Queridos, eu não consigo ficar em pé. Eu tive essa torção, foi meio severa e eu não daria conta de ficar em pé. E eu particularmente fiquei muito grato ao pastor e aos demais, que me encorajaram muito, dizendo, não, não tem problema. Nós estamos reunidos na expectativa de que Deus nos fale pela sua palavra. A gente nem tem muita expectativa com você, não. Então, eu fico mais encorajado, não é isso? Gente, veja, hoje é um dia duplamente festivo, não é verdade? Dia dos Pais, eu quero iniciar também aqui, louvando a Deus pelos pais. Pai é um ministério de Deus. E que privilégio é sermos pais, né? Os filhos são aquele patrimônio, herança de Deus dada a nós. E quão bom é quando um filho tem o privilégio de conviver com pais que são fiéis ao Senhor no relacionamento com seus filhos. Mas também eu me enchi de alegria, porque eu fui convidado para falar no aniversário da Igreja Presbiteriana do Guaradois. Gente, eu estou tão honrado, tão envaidecido, porque no aniversário, normalmente, a gente convida, sim, alguém com muito gabarito, com muito currículo, convida até um pastor de verdade. Aí, na pandemia, não teve jeito, sou eu mesmo. Hoje, não é nem um pastor de verdade, nem em pé ele não fica. Oh, meu Deus, né? Mas estar aqui no aniversário da Igreja me enche de alegria, porque o pastor disse, é verdade. Eu sou filho daqui dessa casa. Eu brinquei nos escombros aqui desse edifício de educação cristã que demorou horrores para ficar pronto. A gente corria pela laje, pulava nos montes de terra que tinha, brincava de pico esconde. Falar em brincar de pico esconde, pastor, eu fui responsável pelo pico esconde ter ido parar no conselho. E o conselho cancelou brincar de pico esconde na igreja. Vocês sabiam disso, queridos? A gente vinha sábado brincar de pico esconde aqui, e eu era o pego. E aí, eu corro pouco, eu contava, todo mundo se livrava, eu contava, todo mundo se livrava e eu estava ficando injuriado com aquilo. Até que um dia, eu pela escada encontrei alguém ali perto do mezanino e falei, eu vou bater na frente. Gente, eu desci aquela escada no 220 que eu dava conta. E quando eu vinha correndo, eu queria tanto porque a gente batia, o pico era numa torre da antiga igreja que ficava aqui na frente. Então, eu me lembro que eu saí, e eu saí na disparada tão grande, que quando chegou naquele último lance de escada, nos milésimos de segundo, eu pensei, será que eu consigo pular de uma vez esses lances todos aqui? E eu achei, consigo. Irmãos, eu consegui, viu? Que ninguém diga o contrário. Mas tem uma viga enorme ali. E quando eu pulei para pular todos, a minha cabeça foi na viga. E eu, no pulo, fui, bati com a cabeça e caí estribuchado no chão, assim, meio desacordado. O negócio foi tão feio que suspenderam o pico esconde na igreja. Pensando. Mas, bem, agora começa a filmar. Inclusive, já estava filmando, né? Me perdoem. O turma, foi inevitável, após receber o convite, não começar a pensar sobre que comunidade é essa? Que comunidade é essa que nós chamamos de igreja? Que comunidade é essa que faz com que a gente, então, 41 anos depois, se reúna aqui para dizer obrigado, Senhor, pela vida da Igreja Presbiteriana do Guaradois? E é pensando em responder a essa pergunta que eu queria convidar os irmãos a abrirem a Palavra de Deus lá no livro de Hebreus. Hebreus, no capítulo 10. Esse livro, ele é fantástico, mas muito difícil, na minha opinião. Por que difícil? Hebreus é escrito para aqueles que conhecem o Senhor Jesus e que são hebreus por natureza, são judeus, nascidos em Israel. Eles têm toda a estrutura de cosmovisão, de cultura, de antiga aliança, de rituais. Então, o escritor de Hebreus é muito hábil, porque ele trabalha com todas aquelas estruturas religiosas do Velho Testamento, e ele, então, fala muito sobre isso, que não é tão fácil para quem não estuda muito a estrutura religiosa do Velho Testamento de Israel. Ele trabalha muito com isso para revelar a grandiosidade da nova aliança em Cristo Jesus. Os destinatários dessa carta enfrentavam dificuldades, dificuldades sociais, dificuldades de ajuntamento, eram perseguidos, mas a carta é simplesmente maravilhosa, porque ela revela que sermos uma comunidade transformada pela vida, ministério, morte e ressurreição de Cristo vale qualquer coisa. Vamos abrir em Hebreus no capítulo 10. Capítulo 10. E nós vamos ler poucos versículos. Nós leremos os versículos de número 19 até o 25. Do 19 ao 25, por favor, abram lá. Eu lerei e gostaria que os irmãos acompanhassem. Hebreus 10, 19 a 25. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Até aqui, Hebreus 10, de 10 a 25. Eu quero conversar com os irmãos sobre que comunidade é essa que nós chamamos de igreja. a igreja é necessária. Essa comunidade cristã para nós convivermos juntos, ela é imprescindível. Esse é o meu primeiro ponto. Nós estamos aqui tratando com gente que sofre perseguições, dificuldades de ajuntamento, os serem identificados como os de Jesus gera represálias, repercussões negativas e não obstante as complicações da época, nós vemos a palavra de Deus dizendo é necessário. Estar integrado a uma genuína comunidade cristã é necessário. Eu estou dizendo isso irmãos, porque se nós começarmos a ler o nosso tempo, nós veremos algumas pessoas que começam a advogar que talvez não é tão necessário assim não. E você conversa com algumas pessoas pastor, que tem até uma história para contar, elas tem uma mágoa com a igreja, elas talvez sofreram uma frustração, sofreram um desentendimento, elas têm talvez uma amargura para contar e começam a advogar que talvez não precisemos dessa comunidade cristã. Afinal de contas, eu posso na minha relação íntima e pessoal com Deus, buscar os rumos adequados para o meu crescimento. E o texto diz para nós de maneira clara e indistinta que amadurecimento cristão pressupõe uma integração em uma comunidade cristã genuína que nós chamamos de igreja. Primeiro, só aqui para bater um papo com vocês, vocês já devem ter ouvido falar dos mandamentos de mutualidade ou os mandamentos de reciprocidade. Quando nós pesquisamos nas escrituras, e não é tão difícil, é óbvio que a internet nos ajuda. Mas se você pesquisar, você vai encontrar dezenas. Você amai-vos uns aos outros, saudai uns aos outros, suportai uns aos outros, perdoai uns aos outros, confessai os pecados uns aos outros, honrai uns aos outros, admoestai uns aos outros, estimulai uns aos outros. E assim você tem dezenas delas servir uns aos outros. Na verdade, eu quero iniciar nesse primeiro ponto. Nós celebramos o aniversário de uma igreja, 41 anos, porque a comunidade genuinamente cristã, ela é imprescindível, necessária na vida de todo aquele que deseja um amadurecimento cristão. cuidado com aquele que de repente, feliz até com a tecnologia, fala, uhul, valeu, eu agora vou ser crente daqui da minha casa. Pode ser que você esteja perdendo uma preciosidade das escrituras, que é a necessidade. Nós precisamos sermos membros uns dos outros. E aí, então, se o primeiro ponto é a necessidade, eu queria falar, então, sobre as características da igreja, ou as características dessa comunidade cristã que eu identifico aqui no texto. Primeiro, eu vou começar com aquela que aqui no texto é a mais conhecida, pelo menos para mim. durante muito, muito tempo, eu sempre ouvi, sempre o pastorzão, não só o Fábio, todos, e os presbíteros, vem aqui na frente e diz, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Ou, em outras palavras, vem para a igreja, sujeito. E, conquanto não esteja errada essa colocação, eu quero olhar para essa primeira característica e talvez propor que ela é muito, muito, muito mais do que você apenas vir à igreja. Porque, vamos falar a verdade abertamente, você consegue, semana após semana, mês após mês, ano após ano, vir a um templo e assistir a um culto sem, de fato, congregar-nos. Existe uma diferença semântica entre agregar, entre ajuntamento e congregar. Então, por exemplo, você tem um cinema ou você tem um espetáculo, então você agrega e você ajunta muita gente. só que aqui a expressão não é agregar no sentido de ajuntar, mas é de congregar. E congregar traz um significado muito maior para a característica dessa comunidade. O congregar dá uma liga. Eu estou ligado à vida do meu irmão na comunidade cristã. O meu irmão está ligado em mim. vejam, se nós pensarmos num... Eu que tenho criança, me veio aqui à mente, você tem um baú de brinquedo. E o baú de brinquedo, você pode chamá-lo de uma unidade, ele é um baú de brinquedo. Mas o que tem lá? Vários brinquedos. E você tira e cada brinquedo tem o seu significado sozinho e um brinquedo não está nem aí se o outro brinquedo quebrou. O outro brinquedo lá de baixo perdeu a roda, o outro brinquedo amassou um lado, o outro brinquedo, ele não sabe. Eles estão numa mesma caixa, mas eles não têm uma unidade de liga. Eles têm uma unidade de ajuntamento. Agora, olhem para as metáforas bíblicas. O que a Bíblia fala, por exemplo, sobre a igreja? A gente está com o desafio lá em casa de tentar decorar uma parte, na verdade, o capítulo 12 de Romanos. E eu me lembro que tem um lugar lá que Paulo traz uma metáfora para explicar para nós como é o congregar da igreja. Ele diz assim, pois assim como em um só corpo nós temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, conquanto muitos, nós somos um só corpo em Cristo Jesus e somos membros uns dos outros. E aí, eu pergunto para vocês, olhem para mim, eu tenho o dedo, eu tenho vários dedos, cada um tem o seu nome, eu tenho a minha mão, eu tenho o meu antebraço, eu tenho o braço, eu tenho o tronco, eu tenho o pescoço, eu tenho a cabeça, eu tenho muito cabelo, não tenho? Eu tenho vários membros. Não é verdade? É bom máscara que a gente não vê quem está rindo e não adoece o coração. Não é bom? É bom. Queridos, prestem atenção, sabe a diferença? Os membros, eles estão congregados em um só corpo. quer dizer que se o seu tornozelo vira, todo o corpo sofre. Ah, sofre. E sofre, queridos. A gente nem dorme bem porque tem um membro nosso que está doente. por isso é que eu já quero fazer uma primeira aplicação e é perguntar para você, você se ajunta nessa comunidade ou você congrega? Você conhece quem está do seu lado? Dói em você quando dói nele? Ria em você quando está alegre nele? Porque a outra metáfora que nós temos nas escrituras é que a igreja é como um edifício. Vá numa loja de material de construção, os tijolos estão todos lá e você pode tirar um por um e não tem problema. Agora, quando os tijolos estão unidos na argamassa da comunidade cristã, você não tira porque passa a ser um no outro. Portanto, deixa eu dizer uma coisa, se você apenas é telespectador, você não congrega. E isso não estou dizendo apenas de você estar de lá da câmara ou aqui, porque tem gente que está de lá da câmara, que está antenado, que liga, que convive, que conversa, que ora, que se integra, que congrega. E tem gente que está aqui que é consumidor, telespectador, é isolado e não congrega. Portanto, a primeira característica é a comunidade cristã que nos amadurece é o lugar onde nós congregamos. Se você não se dá a conhecer, se você não é moldado pela vida das pessoas dessa comunidade, se você não é usado por Deus para moldar, tem alguma coisa errada. Vamos para as características. Eu agora estou olhando os versículos 24 e 25. As características, então, ele diz, consideremos-nos também uns aos outros. Está aí, engraçado, que o do próprio texto eu esqueci de citar lá da mutualidade, consideremos-nos uns aos outros. Está aí. O que é isso? Vocês sabem o que é considerar uns aos outros? Bem, deixa eu tirar a onda de grego com os irmãos. Só que eu tenho que clicar aqui. Queridos, prestem atenção para o conteúdo de significado dessa expressão considerar uns aos outros. É você perceber, é você notar, é você observar, é você entender, é você considerar atenciosamente, é você fixar os olhos, fixar a mente em alguém. Uau! O que é isso se não um certo transbordamento do congregar? Você não vive para si mesmo, você está sempre atento ao outro, você está sempre preocupado com o outro, você sempre quer saber como o outro está. Sabe aquelas pessoas que nesse ambiente de crescimento viram para o outro e falam, e aí, tudo bem? E o outro diz, rapaz, mais ou menos. E você diz, vai melhorar e vai embora. o que é isso? Ou, aquele que você pergunta, e aí, como é que você está? E a pessoa, mais ou menos, você fala assim, ruim igual eu, não está não, deixa eu te contar, e você já vai rasgar. Preste atenção, é marca dessa comunidade, membros, que intencionalmente percebem o outro. Olhem o outro, consideram o outro, notam o outro, atenciosamente, você sabe como é que está o seu irmãozinho que você conhece aqui da comunidade nesse período? Você sabe quais são as questões que estão pululando no seu coração? Você sabe quais são os medos que ele está sendo vencido ou está vencendo? Você conhece? Ou você é daqueles que até considera, mas você fica olhando e sai falando, fulano está triste, fulano está esquisito, mas você não tem uma preocupação voltada à pessoa. Deixa eu dizer para vocês uma característica da comunidade genuinamente cristã. Ela é uma comunidade de pessoas que estão intencionalmente preocupadas em notar, observar, cuidar do outro. Como é que você está? De verdade? E aquele negócio que você tinha falado, aquele relacionamento? E esse período? Muita ansiedade? Perdeu o emprego? Como está? Ficou doente? Uau! E isso, queridos, não necessariamente precisa até que você esteja presencialmente, é intencional o considerar uns aos outros, é você que quer saber como é que o outro está. Como é esse isolamento? Está em casa o tempo inteiro? Valeu a pena com os filhos, com a esposa? A bronca está pesada? Lá no Nordeste a gente pergunta assim. Considerar é você não achar que o sol ou que a terra gira ao seu redor, onde só o seu interesse é o que vale. Ou você quer que as pessoas te escutem porque você fala, ou então você não quer ouvir ninguém porque você tem outros interesses. É o contrário desses dois. Então, eu já faço a aplicação. Nessa comunidade genuinamente cristã, você tem olhos intencionalmente voltados ao outro para cuidar, para notar, para entender, para saber, para pesquisar, para se envolver, porque isso é que dá a liga da congregação. Eu me lembro que aconteceu uma das coisas em um grupo que lá na minha igreja eu ministrava o discipulado. Tínhamos um grupo de discipulado na própria igreja. E eu levava os estudos semanalmente. Mas uma determinada terça-feira eu estava muito mal. Tentando falar do jeito mais rápido que eu puder, eu tinha tido, eu tinha surgido uma grande questão financeira fortíssima para cima de mim que eu estava desesperado. Na mesma semana tinha havido um problema no trabalho porque deu um problema sério no servidor e nós perdemos três dias de banco de dados. E nessa sequência toda eu estava completamente ausente dentro de casa a ponto de naquele dia eu ter recebido um bilhete muito amoroso da minha esposa dizendo não está certa essa distância na nossa família. E eu cheguei para pregar. E eu me lembro que então quando começaram ali os cânticos e os pedidos de oração eu estava chorando. Mas eu tinha um estudo, tinha responsabilidade e quando chegou a hora que eu tinha que falar um irmãozinho lá muito abençoado falou assim ô Roberto você não está bem né? Se você se sentia à vontade você podia falar com a gente o que está acontecendo. A gente ora com você. Aí o que aconteceu comigo? Caí no choro. E aí eu comecei com aqueles irmãos não eram muitos. e o tempo foi muito maior do que um de discipulado comum e eu fui falando das grandes angústias e falências que eu estava naquele período todo tendo. E um após um eles iam me perguntando foram me ouvindo e depois um após um foi ajoelhando e orando. E eu saí dali com um monte de bronca ainda para resolver mas completamente leve e feliz. Gente que considera o outro. e considera para que eu olho aqui no texto quando você ouve as pessoas intencionalmente podem se abrir duas necessidades e o texto para mim fala delas. Ou você vai ter que admoestar ou você vai ter que estimular. Veja no versículo 24 diz consideremos também uns aos outros aí ele diz para nos estimularmos ao amor e às boas obras e no 25 ele diz então não deixemos de congregar antes façamos admoestações. Então eu estou conversando sobre as características dessa comunidade que nós precisamos que é necessária. Então você considera para você entender o outro para você entrar na história do outro para você compreender o outro e a partir daí dois caminhos vão se abrir queridos. ou você vai admoestar ou você vai estimular. E isso é maravilhoso nós precisamos disso com quanto eu não sei o que acontece que é tão difícil para nós. Como é difícil temos os nossos relacionamentos numa comunidade cristã genuína numa igreja e de repente você ouve a pessoa e você está percebendo tudo gente está tudo errado. Você está percebendo a pessoa e você vê que o papo o assunto dela são coisas que são terríveis para a vida dela. Você vê desvios você tem observado você tem notado porque afinal de contas você está na comunidade mas aí o que você fala? Não, não vou falar não porque não é politicamente correto não, não vou falar não porque acho que não vai nem melhorar não, não vou falar não porque acho que vai até piorar. E aí queridos deixa eu dar a real aqui para vocês acontece uma tragédia na comunidade cristã quando nós consideramos uns aos outros mas na hora que é para admoestar nós não admoestamos sabe qual é o efeito colateral disso? A fofoca porque você não admoesta conversando com a pessoa mas você fala com o outro viu a roupa da fulana? Você viu o que fulano está fazendo? E você viu como é que está criando os meninos? E você viu como é que aquele pastor está? E você viu aqueles presbíritos daquele negócio? E você sai fofocando porque você está no primeiro ponto dizendo eu considero mesmo eu reparo em todo mundo reparo 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 para quê? Porque se você repara para falar com qualquer pessoa que não seja o irmão para o qual você há de se dirigir para admoestá-lo na expectativa de ganhar um irmão você na verdade está pecando e quando eu digo admoestar prestem atenção Jesus ensina isso ele diz quando você está reparando em alguém e tem alguma coisa contra ele você precisa arguir entre ti e ele só para ganhar um irmão então o admoestar na comunidade da fé é aquele admoestar onde eu procuro e converso com a pessoa não é para mostrar o tanto que eu sou bom e o quanto ela é ruim não é assim eu seguro seguro até uma hora que eu não aguento mais aí eu vou não, então agora eu vou admoestar não, você quer gritar você quer brigar a gente só vai admoestar alguém na comunidade cristã quando no coração nós queremos ganhar um irmão e aí queridos nós temos dois erros no admoestar o primeiro é o que eu estou falando nós não admoestamos uns aos outros nós estamos vendo a pessoa indo para o buraco e não falamos às vezes é simples a pessoa de repente está comentando com você os filmes que vê as séries que assiste e você sabe que há um monte de promiscuidade um monte de coisas terríveis e aquilo está enchendo o coração da pessoa e por que que você não olha e diz são os olhos a lâmpada do corpo se os teus olhos forem maus todo o teu corpo estará em trevas sai dessa ou pessoas que vivem para buscar coisas desse mundo não tem buscado a Deus você está percebendo a pessoa está se perdendo mas de repente você não chega para dizer ei busque em primeiro lugar o reino de Deus as suas justiças as demais coisas vão sendo acrescentadas gente que está depositando as suas expectativas de satisfação estabilidade tem um monte de coisa aí que são ídolos do coração e você está vendo e você não fala pessoas que só falam mal do casamento para você e de repente estão até flertando com impurezas por aí e você não fala nada porque na característica da igreja ela diz que nós observamos em amor uns aos outros e nós admoestamos e se você olhar o conteúdo também de significado dessa palavra é você exortar é você trazer para perto qual é o outro lado ruim do admoestar é que tem muita gente que não aceita ser admoestado são pessoas que foram mordidas por um germe da modernidade eu sei os caminhos da minha vida eu sei eu resolvo com Deus ninguém vem falar nada na minha vida isso é um completo equívoco de quem está inserido na comunidade cristã porque não há crescimento espiritual maior do que aquele que ocorre quando nós somos admoestados queridos e sabe gente que tem dificuldade de ser admoestado quando você vai admoestar em qualquer área na área dos relacionamentos na área de como ela lida com dinheiro na área de como ela lida com os olhos na área de como ela lida com todo aspecto as pessoas estão sempre se justificando não aceitam gente assim é gente cheia de si mesma é gente sabe o que cega e para você não sentir muito mal você que tem dificuldade de ser chamado a atenção de ser exortado você talvez é tão ensimesmado como Pedro vocês lembram de Pedro vou contar tanto na narrativa no final de Mateus no final de Marcos acontece uma coisa dessas que a gente tem vontade de rir porque Jesus chega para os discípulos e diz deixa eu dizer uma coisa sobre vocês vocês vão me abandonar aí o que que Pedro faz ele não gosta de ser chamado a atenção ele levanta e diz eu não só que ele faz uma coisa que nós costumamos fazer ele diz os outros talvez mas eu não aí Jesus que é o nosso modelo ele chama Pedro e fala ô Pedro no seu caso é pior porque você não vai só me abandonar você vai me trair verbalmente o que que Pedro faz diante da exortação amorosa e sincera de Cristo vocês lembram Marcos 14 ele bate na mesa e diz não de jeito nenhum eu estou pronto para morrer com o senhor se você é dessas pessoas que qualquer um que lhe chama atenção lhe exorta você é cheio de si cuidado porque você está perdendo uma grande oportunidade do amadurecimento que nesse convívio da comunidade cristã nós temos talvez um ensimesmado como Pedro que precisa dar com burros na água e ver que ele nega sim abandona sim e ele ainda solta palavrão porque falar em propérios não é isso que a Bíblia diz? nós precisamos ter uma outra visão da admoestação queridos deixa eu dizer uma coisa para vocês todos nós precisamos intencionalmente conversar com pessoas com quem a gente convive e dar a plena liberdade para as pessoas nos chamarem atenção mesmo se a pessoa estiver errada você fala assim olha você precisa chamar minha atenção mesmo se no final você está errado mas nós precisamos fazer isso e aqui é o lugar tem uma história de um desses clássicos escritos há milênios o Odisseia de Homero que então ele narra a volta do capitão Ulisses para a sua terra natal e para a sua amada Penélope mas ele sabe que ele então vai passar pela ilha das sereias e ele sabe que o canto da sereia ele engana o cidadão e ele ficou numa tensão porque ele até queria ouvir mas ele não sabia como lidar então ele faz uma coisa interessante ele chama ali aqueles marinheiros e ele então se prende no mastro ele fica amarrado no mastro e tampa os ouvidos ali daqueles daqueles marinheiros com cera para eles não ouvirem mas antes do processo ele reúne com eles e diz assim prestem atenção eu sou o capitão em pouco tempo nós chegaremos em um lugar onde eu mandarei vocês fazerem um monte de coisa que vocês não devem fazer se vocês são meus amigos e meus marinheiros eu mandarei vocês fazerem as maiores atrocidades me soltarem eu mandarei vocês virarem um navio eu mandarei vocês fazerem meio mundo de coisa mas atenção não façam aquilo que eu mandar talvez a gente precisa entender esse tipo de postura no nosso caminho nós precisamos chegar para os nossos amigos para os nossos irmãos e dizer ei caminha comigo e não me dê o que eu quero me dê o que eu preciso se eu preciso ser chamado atenção porque eu não tenho buscado o Senhor ou porque eu só tenho sido crítico ou porque eu não tenho caminhado como igreja ou porque os meus olhos estão brilhando para o mundo ou porque eu agora só falo de coisas que estão enchendo a minha vida que são coisas futas passageiras que me distanciam do Senhor por favor não dê ouvidos ao que eu quero me dê o que eu preciso e nós precisamos e nós precisamos ser amigos assim e eu é porque não quero me expor mas eu que tenho muita história nessa igreja pastorzão eu aqui nessa igreja tive o privilégio de ser profundamente admoestado profundamente exortado muitos momentos de choro dos quais eu louvo ao Senhor por gente fiel que sempre caminhou comigo aqui mas a gente tem após você considerar em uns casos você tem que admoestar e nós já vimos os possíveis enganos mas é marca dessa comunidade mas também diz aqui consideramos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras é aqui queridos eu vou só bater alguns papos práticos aqui com vocês quem aqui já foi abençoado louvando ao Senhor com o pessoal dirigindo aqui o louvor quem já foi? já foi já foi já foi quem aqui já veio já procurou o pessoal do louvor para falar continua que benção como é bom louvar com o irmão louva mesmo quero falar com você que está assistindo aí online ou até depois quantos aí de vocês já foram abençoados com essa tecnologia que transmite imagem dados transformados e chega na sua casa quantos aí já foram abençoados quantos aí já foram pastoreados por Deus por essa administração tecnológica levanta a mão isso olha aí estou vendo eu quero te fazer uma pergunta você sabe quem é da mídia dessa igreja? você sabe quem é que chega mais cedo e vai embora mais tarde? você sabe quem é que corre risco da saúde para estar aqui para que você veja isso em casa? você já estimulou e dizendo faz isso? você já estimulou os seus líderes dizendo eu não sei quantas vezes vocês se reúnem eu não sei quantas broncas tem mas faz continua você já porque nós somos chamados a considerarmos uns aos outros e ao observarmos aqueles que ministram aqueles que servem nós precisamos nos estimular no amor e nas boas obras isso aqui a gente teria tanta coisa prática para falar e eu particularmente ao longo da minha história que eu vivi nessa igreja quanto estímulo ao amor e as boas obras e eu sei que essa igreja está viva eu sei porque semana passada eu estava comendo uma marmita e essa marmita vem de onde? da igreja eu falei louvado seja Deus tem gente se reunindo e faz comida mas é para que? é para poder juntar e mandar para quem tem necessidade tem missionário com dificuldade gente chamando você vem você pode vir vamos juntar vamos fazer vamos gente que une o outro fala você vai ter férias vou ter férias pode ir para Paris ou pode ir lá para o interior do Goiás do Tocantins do Maranhão eu vi quantos relatórios aqui de viagens missionárias frutos de pessoas estimulando um ao outro dizendo assim vamos vamos gastar nossa vida e nossas férias no amor e nas boas obras e gente volta profundamente impactado porque quando estamos inseridos congregados observando uns aos outros tendo liberdade na admoestação e nos estimulando uns aos outros no final há um crescimento orgânico espiritual de toda a igreja nós nos estimulamos eu muito jovenzinho aqui nessa igreja eu me lembro talvez não vou dizer que foi a primeira mas talvez a primeira vez que eu preguei num culto sabe o que foi pastor? era a semana dos adolescentes essa igreja que o conselho recebeu um projetão sabe como era? os adolescentes queriam assumir todas as programações da igreja todas aí o conselho como é isso? não, a gente quer durante a semana dar o estudo bíblico dirigir as reuniões de oração nós vamos fazer o culto de adolescentes o de mocidade nós vamos assumir todas as classes da escola dominical e nós vamos assumir o culto à noite conselhos certo certo só adolescente certo estranhamente o conselho recebe a turma e diz bora bora adolescentes e a gente fez camiseta e fez um monte de coisa e a turma foi soltando papel você dirige a quarta você dirige a reunião de oração você vai e quem que vai pregar? Roberto falo vou na arda e os irmãos vai Roberto bora e nós nos estimulamos ao amor e às boas obras isso pode ser em coisas tão pequenas acabou de me vir à mente aqui uma coisa que aconteceu agora nessa pandemia nós estávamos lá em casa vocês sabem que algum tempo atrás Recife teve um ápice bem sinistro e lá teve o que eles chamam de lockdown aquele negócio esquisito o porteiro interfona e fala tem uma encomenda para vocês eu digo uma encomenda quem que desce para pegar esse negócio está convido eu desci a encomenda era um pão e uma carta um irmão da igreja inclusive com negócios nesse ramo alimentício crise sinistra particularmente eu sabendo das grandes complicações nossa família estava em casa fazendo um pão nos lembramos de vocês e mandamos um pão para vocês estarem no partir do pão unidos com a gente esse negócio estimula sabe como alguns dias umas semanas depois minha esposa chama os meninos eu e fala nós vamos fazer pão e nós fizemos pão e eu tive que pôr no carro com eles e nós saímos entregando nas casas dos nossos irmãos porque nós nos estimulamos ao amor e as boas obras você sabe como está seu irmão nessa pandemia você sabe quem está com mais medo quem está com mais dificuldade você sabe quem você pode partir o pão você sabe quem você pode ligar você sabe quem você pode estimular ao amor e as boas obras fala uns com os outros nunca houve um tempo para nós sermos tão proativos na evangelização a turma está tão sedenta está tão sedenta que eu estou assustado esses dias me ligou um amigo ateu sabe como é que ele terminou a ligação pastor ele disse para mim assim ora pelos ateus eu digo meu Deus eu estou falando sério ele disse para mim eu sou um homem muito rico eu tenho relacionamento com as maiores autoridades públicas desse país eu sou pós-doutor e sou titular de uma cadeira da universidade federal eu tenho o melhor plano de saúde mas eu tenho mais de sessenta eu tive um infarto no ano passado lotaram as UTIs se esse negócio me pegar nenhuma das coisas que eu achei que iriam me sustentar me sustentam eu vou morrer e ele disse eu já sei que você acredita em Deus eu digo pois não ele falou eu não eu digo ele falou assim a gente não tem onde se sustentar lá nas suas preces lembra dos ateus que o trem está difícil para a gente eu assustei pastor estimulem porque não há boa obra maior do que nós nos estimularmos a partirmos para um mundo que existe um efeito colateral dessa pandemia maravilhoso não tem estrutura de poder de dinheiro que segura há uma nivelação que leva todo mundo a lona que é um momento onde há essas quebras de pilares que não se sustentam onde as pessoas temam em construir as suas vidas e nós podemos nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras se a igreja é necessária e nós vimos aqui as características de que é congregar é membro é grudado se é o de considerar antena ligada preocupado com o outro quero ouvir o outro e a partir daí admoestar ser admoestado estimular amor boas obras eu queria terminar dizendo qual é então o segredo da igreja tem um segredo queridos sabem por que porque existem muitos círculos de ajuntamento que podem parecer como a igreja ou não existem muitos grupos que eles se formam se dão uma identidade na expectativa de que aquilo seja a identidade das pessoas ou não claro que é e se nós formos verdadeiros e tivermos até uma conversa filosófica aqui nós vamos concluir que é muito comum para o ser humano lutar para pertencer a um determinado grupo para ele ter senso de significado senso de identidade ou não é assim eu sou daqui de Brasília passei meus estudos inteiros a gente só ouvia falar assim o NB o NB e esse negócio de ter que entrar na UNB era quase que como aquilo que nos faria entrar no grupo seleto que nos traria significado identidade e resposta a sociedade a família de que então nós éramos alguém conheço gente que já estava bem encaminhado na vida já em outros caminhos mas lutou até passar na UNB nunca estudou mas só para falar não, eu passei na UNB e assim é com tudo olha os ambientes acadêmicos ou vocês não acham que muitos fazem seu doutorado pós-doutorado e tototorado torototototototorado porque eles querem entrar naquele círculo numa grande elite numa academia e normalmente nesses círculos é assim você luta e luta e luta para conquistar ou não é assim com o serviço público você que está de fora olha aquela carreira você vê aquele círculo e diz ah se eu entrar e você que está dentro e diz eu entrei e os círculos todos que existem nessa ânsia humana eles são círculos que você adentra porque você conquista e o segredo da igreja é que você entra nessa comunidade não é porque você conquista é porque você foi conquistado esse negócio é tão bombástico que quem escala essa comunidade não somos nós e se vocês me permitem e aqui eu não quero expor ninguém mas eu estou só batendo um papo se vocês me permitem duas pequenas ilustrações da história aqui nessa igreja há pelo menos dois irmãos aqui que eu jamais gostaria que tivessem entrado na igreja e o pior é que eles estão aqui um deles é o Expedito um deles é o Carlos Henrique porque eu os conheci antes de os conhecer pessoalmente eu os conheci em pedidos de oração ora pelo Expedito certo? quem é o Expedito? tudo bem eu ouvi e eu não gostei dele ora pelo Carlos Henrique quem que é o Carlos Henrique? não é assim assim eu não gostei dele eu não queria eu não seria do círculo deles o problema é que na igreja não é quem está dentro que define ou que olha de cima pra baixo e nem quem está fora que conquista você entra nessa comunidade quando você é conquistado é Jesus que diz não foram vocês que me escolheram a mim mas eu vos escolhi a vós outros pra que vocês possam ir por aí dando frutos e o que mais mexe comigo e talvez tenha feito eu citar o nome dos dois é porque é porque conquanto eu não quisesse não gostasse deles ambos foram escalados por Deus e vieram pra cá e Deus nessa ironia bem humorada fez com que ambos se tornassem profundos amigos meus e de modo que eu coleciono alguns momentos em que eu fui levado às lágrimas por Deus na instrumentalidade na instrumentalidade dele usando esse pedido usando Carlos Henrique e se essa é uma parte do segredo a segunda parte do segredo é a seguinte o que faz com que os grandes grupos em que você entra porque você conquista você acaba tendo uma postura no grupo para manter porque na verdade esse círculo é que te dá significado identidade então você passa na verdade a viver num teatro num teatro daqueles que cantam bem então você é do círculo dos que cantam bem no teatro daqueles que ensinam bem então você é do círculo dos que ensinam bem no teatro daqueles que passaram naquele concurso então você é daqueles no teatro daqueles que criam cachorro dos que criam cavalo dos que criam gato todo mundo procura os seus círculos e você passa a viver ali num certo teatro porque ele não tem condição de ter as características que nós lemos aqui porque o nosso mundo não suporta nenhum grupo onde haja liberdade pra eu entrar na sua vida e você na minha vida e eu te admoestar você me admoestar e nós nos estimularmos as boas obras porque cada um tem a sua compreensão e não existe uma verdade estabelecida como nós temos na igreja que é a verdade de Deus então em outras palavras nós somos convocados nós somos inseridos nessa comunidade nós vivemos intencionalmente nessas características mas nós não precisamos do que ninguém aqui vai dizer do outro pra que a gente saiba quem nós somos foi profundo o que eu falei vou falar de novo não é algum tipo de fala de descontentamento que alguém aqui na igreja fala pra você ou qualquer frustração que você tenha que define quem você é porque o texto queridos vai responder pra nós o que que Deus faz com essas pessoas que ele escolhe antes de lançá-las na igreja e pra então encerrar com essa parte eu quero contar uma última história que aconteceu sabe quando? quando eu fiz uma viagem sabe com quem? com o Expedito e com o Carlos Henrique em 2007 nós fomos Deus é testemunha eu fui meio a contragosto na época em especial pelo Carlos Henrique porque o Expedito já era meu chapa nós viajamos pra São Paulo pra uma conferência e nós fomos àquela conferência e se eu for falar tudo aquilo que nós ali aprendemos com Ted Tripp com Bob Dick com tudo aquilo que nós aprendemos na comunhão uns com os outros eu só ia chorar e passar a noite inteira mas eu vou contar então apenas um episódio porque é com ele que eu vou terminar nós estávamos numa manhã assistindo uma preleção e de repente ali no intervalo alguém da organização foi à frente e disse atenção mulheres mulheres de líderes mulheres que estejam aqui hoje à tarde nós teremos uma palestra especial para as mulheres aí a gente olhou um para o outro e aí ela falou assim vai ser muito bom é só para mulheres e a preletora vai ser a esposa do Ted Tripp a Marjorie e aí a gente olhou um para os outros e falou assim meu Deus do céu ela vai dar os bisutudos para as mulheres a gente pensando e aí a gente não pode ir como é que a gente faz e as nossas esposas não vieram bem, fato é que nós criamos coragem a hora que terminou ali a gente viu quem era a Marjorie que ia dar a palestra e nós falamos vamos lá falar com a Marjorie chegamos lá hello Marjorie how are you Marjorie open the window please the book is on the table e a gente foi ali fato é que a gente queria perguntar para a Marjorie se a gente podia ir para a conferência à tarde aí ela riu que a gente falou que estavam assim as esposas aí a gente falou assim a gente queria muito anotar para passar para elas aí ela falou assim pode sim aí a gente falou a gente chega um pouquinho atrasado e vai embora um pouco mais cedo e assim nós fizemos era um momento só de mulheres está lá um auditório cheio de mulher e a gente entra devagarzinho depois senta lá no fundo caderninho virado vamos anotar e a Marjorie assume aquele aquele púlpito lá e diz minhas queridas irmãs eu quero conversar com vocês sobre quem nós somos para o que nós somos feitas e o que é que de fato fará a diferença pois não escreve de repente então ela diz nós fomos criadas por Deus no Éden para nos relacionarmos diariamente com Ele é a Bíblia quem diz que Deus cria homem e mulher e na viração do dia o próprio Deus vem se relacionar com o homem e a mulher é para isso que nós fomos criadas todos os dias nós temos uma demanda um anseio uma necessidade do tamanho de Deus mas o pecado veio e o pecado faz separação entre nós e Deus só que nós não perdemos a gênese para a qual nós fomos criadas e o pecado que nos separa de Deus faz com que nós passemos pela vida tentamos tentando suprir aquilo para o que nós fomos criadas com um monte de coisa boa que Deus põe na nossa vida e não é por outro motivo que muitas de nós entram no casamento naquela expectativa de que o nosso marido possa suprir a plenitude do relacionamento diário que só Deus pode e então nós agora focalizamos no filho porque no marido não deu certo e nós procuramos os filhos na expectativa de que eles possam suprir aquela demanda de plenitude de um relacionamento que nós só temos só teríamos em Deus não conseguimos e não é raro que muitas de nós se percam completamente porque passam a vida tentando preencher aquilo para o que foram feitas com todas as outras coisas que não a presença diária do relacionamento pleno com Deus nós olhamos uns para os outros e falamos isso aqui não tem nada a ver com mulher isso aqui tem a ver com todos nós sabe o que que o texto diz eu li talvez você não tenha se apercebido sabe como era a religião do velho testamento o tabernáculo tinha uma cerca chamada átrio e depois ele tinha um lugar um pouco menor chamado santo lugar e dentro do santo lugar tinha um outro menorzinho ainda chamado santo dos santos dentro do santo dos santos estava a arca da aliança e a arca da aliança que tinha os querubins e que ali então uma vez ao ano uma vez ao ano o sumo sacerdote entrava porque a presença de Deus estava ali em cima da arca no santo dos santos o texto vem e diz assim para nós nós irmãos temos intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus pelo que Cristo fez na sua carne e sendo ele o grande sacerdote ele nos comprou a oportunidade de estarmos dentro da presença de Deus por isso no versículo 22 ele diz então aproximemo-nos procurem outras versões que vocês verão vai estar aí dizendo portanto nos aproximemo-nos de Deus o que ele está dizendo aqui é o segredo dessa comunidade essa comunidade é fruto de gente que Deus escolhe para dizer vamos reatar o relacionamento pleno diário comigo presença de Deus não vai ser um negócio ritualístico uma vez ao ano no Yom Kippur em que o sumo sacerdote entra não você pelo que Cristo fez pode viver na presença de Deus mas ele está conclamando a turma para dizer aproxima vem porque talvez você não esteja entendendo essa coisa esquisita que você vive onde você esteja diversa e não sabe se Deus te ama não sabe se você é salvo é porque você ainda não entendeu a plenitude a Bíblia diz que o Senhor Jesus lá naquela cruz foi de fato desamparado por Deus para que eu e você nunca mais fôssemos desamparados por Deus Jesus ali naquela cruz sofreu o inferno no nosso lugar para que eu e você nunca mais venhamos a sofrer o inferno aquele que não conheceu o pecado Deus o fez pecado por nós para que nós fôssemos feito justiça de Deus queridos deixa eu lhe dizer o que faz uma comunidade dessa cristã genuína e madura é que ela é formada de gente que já teve o seu relacionamento com Deus restaurado ela não precisa ser plena pelo que alguém vai fazer por isso que ela pode dar nós amamos porque ele nos amou primeiro gente assim é plena para ter óleo nos outros para admoestar ai mas e se eu perder o irmão eu já estou inserido na trindade companheiro eu não tenho que viver politicamente correto na igreja porque eu já sei quem eu sou eu estou inserido num círculo íntimo eterno que é um grupinho Deus o Espírito Santo Jesus e eu eu já estou lá nós já estamos assentados com o Cristo nas regiões celestiais nós já fomos transportados das trevas para o reino da sua maravilhosa luz nós já estamos com o Cristo nós já entramos no santo dos santos nós podemos nos aproximar ele termina dizendo aqui ô turma guardem firme essa confissão porque aquele que fez a promessa é fiel e quem disse que nós estaremos com Deus por toda a eternidade é o Senhor Jesus quem crê no Filho tem a vida eterna então o segredo da igreja é que ela não é um planejamento humano para que você fique aqui num teatrinho politicamente correto querendo fazer coisas para ver se o outro fica dodói não fica dodói se eu resolvo não resolvo você está pleno de Deus então você ama plenamente você admoesta você encoraja você se preocupa com o outro você está congregado você se dá a conhecer e você passa por cima dos seus problemas de personalidade porque tem gente que diz não, minha personalidade não tem isso você passa por cima de sociedade porque a nossa sociedade diz ninguém pode dizer para o outro o que faz ou o que não faz você está pleno de Deus e aí a comunidade passa a ser essa mutualidade que amadurece uma ao outro porque Cristo comprou para nós a reconciliação com Deus pela eternidade ah queridos eu queria dizer aos irmãos que ao longo da história de muitos simpósios de muitos acampamentos de muitos cultos de muitas pregações de muitas viagens missionárias eu acho que eu posso terminar louvando a Deus e dizendo Senhor obrigado pela comunidade genuinamente cristã que o Senhor estabeleceu aqui já agora por 41 anos vamos orar Senhor eu te louvo Pai pela tua palavra texto profundo texto maravilhoso falando sobre essa comunidade maravilhosa Pai obrigado porque o Senhor escalou este time e obrigado Pai porque o Senhor define a nossa identidade o Senhor já nos insere no concerto da trindade o Senhor já nos coloca na presença de Deus o Senhor já nos dá o grande sumo sacerdote o Senhor simplesmente nos faz um para que a gente viva em igreja sem o politicamente correto sem as ideologias vãs que querem nos assaltar e aqui nós temos liberdade para dizer para o irmão chama minha atenção me exorta por favor eu preciso não me dê o que eu queira me dê o que eu preciso e de outro lado nós estamos prontos para em amor falarmos com nosso irmão que ele está pondo os olhos em coisas impuras que ele está construindo a sua vida em emvio metal que ele não está buscando o Senhor diariamente para o que nós fomos todos criados Pai nos ajude a nos estimularmos uns aos outros de repente é no meio dessa pandemia que a gente vai se estimular para a gente pregar mais quem sabe a gente vai se estimular mais a cuidar uns dos outros quem sabe é uma oferta a mais que a gente ainda não deu quem sabe Senhor é um cuidado quem sabe é ajudar aqui eu não sei mas nos faça estimularmos uns aos outros não porque a gente precise de ninguém ou de pessoa para nos dizer quem nós somos mas sim porque o Senhor nos escalou nos transformou nos comprou nos abençoou e sem patente sem academicismo nós pastoreamos uns aos outros assim como aqueles meus irmãozinhos que eu achava que não deveriam entrar o Senhor depois não só vem e os insere na igreja como faz perceber que gente como eu que se achava que construía a sua estrutura religiosa com base no mérito tem que levar rasteira e saber que é inserido também porque foi convocado não porque conquistou mas porque foi conquistado por aquilo que Cristo fez ah Senhor que privilégio 41 anos da igreja presbiteriana do Guaradois que venham muitos outros mas de uma igreja fiel às escrituras de uma igreja que glorifica o teu nome de uma igreja que se amadurece mutuamente para a honra e glória do teu nome em nome de Jesus amém amém